Oi pessoal, sou Sueli Freitas, sejam bem-vindas ao canal. Hoje pessoal vou mostrar para vocês eu fazendo arroz de leite e uma carninha de porco torrada que vai ficar uma delícia gente. E pessoal quem estiver gostando no meu canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos e quem gostar do vídeo deixe o like aí para mim. Então é isso, então vamos para o vídeo. Eu vou fazer aqui um arroz de leite e a frigideira já está aqui, vou colocar o óleo, o óleo aqui ó para esquentar, fazer tipo frita. Então pessoal vai ser esse pedacinho de carne que eu coloquei sal já, já está salgada e eu guardei na geladeira. E vamos que vamos, vamos cortar aqui comigo esta carne gente. Eu vou mostrar para vocês né, cortando. Assim ó, as tirinhas, eu só corto só no meio assim ó. Aqui. Aqui. Aqui é o toicinho durinho. Então pessoal, está aqui a carne, eu vou colocar mais uns temperinhos aqui, para dar mais um saborzinho. Vou colocar um olhinho. Vou colocar um olhinho. Vou colocar só desse olhinho. Eu vou colocar um olhinho. Então tá meio... Vou colocar um olhinho. Tá bom? Coloquei mais um trisquinho de sal Porque eu Eu tenho colocado Mas só por cima, né? Aí não pega bem o sal Então eu coloquei mais um pouquinho agora Vou colocar um temperinho Ana Maria Braga Um chimichurri E vamos que vamos, gente Yes, churri Ei, pessoal, eu dei como se eu soubesse Qual seria Esse aqui é cheiroso Vou colocar Esse aqui eu não sei Não sei se é o chimichurri Não sei Essa é o chimichurri Aqui, ó Muito bom Vai ficar uma delícia Vamos aqui colocar Desta aqui Também Vou colocar Aqui E rola O modo tempero desse, hein, gente Não sabe nem de qual é o gosto E eu disse Dali, eita A gente botando o modo tempero desse A gente não sabe nem Distinguir de qual, hein Esse aqui é cheiroso Não sei se foi escuro, hein Sei lá Eu tenho que botar os nomes Mas como eu vou Eu vou esperar Dali chegar Mas ele também não sabe Só sabe porque tem os nomes Esse aqui é vermelho Acho Não, esse aqui é mais pra feijão Eu acho Não sei Mas eu vou botar não Já tá bom Vou botar um pouquinho de colorau E vamos mexer de novo Mexa, mexa, mexa Pode mexer assim Com a mão A mãozinha tá limpinha, né, gente Não pode passar a mão suja Dentro da comida Então Vamos ter higiene Vamos lavar a mão Antes de Colocar dentro da comida, gente Então se tá aqui Agora o óleo já está quente O arroz Vai estar quase seco Tá meio duro, mas eu vou botar Vou botar mais uma alvinha Aqui Pra o arroz cozinhar mais Ele está meio duro Colocar Colocar cá Eu acho Já deve estar aqui Porque eu não vou botar o dedo Olha Agora é só espalhar Esse pau tá fumachando mais que a grã-grã Mas sabe por que é? É por causa do que tá meio verde Meio moiado, sei lá o que é Mas não tá bom, não Guarda aí Olha só Aí pessoal Pessoal, olha Eu coloquei a panela Aqui no fogo Essa Porque eu não me Toquei que era no fogão lenha Acredita? Porque sempre eu gosto de Fazer um arrozinho Nessa panela Arrozinho de leite Nessa panela Mas aí Eu não me toquei Que era no fogão lenha Quando eu me toquei Eu já tinha botado Então deixei Só vou passar A carne pra frente O arroz pra trás Que o arroz já está quase pronto Mas só que Não queima não assim Sabe por que? Olha Fica bem tampadinho Queima só no fundo É Agora vou buscar o leite Pra não colocar aqui no arroz Pra ficar, ó Gostoso E vou arrumar aqui Uma tampinha Pra me tapar aqui a carne Que ela cozinha E frita ao mesmo tempo Então pessoal Dá uma mexidinha aqui Na carne Que é pra ficar Muito delicioso Gente, tá um cheiro gostoso Sabe? O cheiro dos temperinhos Menina, olha Arrasou Muito bom E tá aqui o arroz Gente, eu pensei Que tava gravando Eu botando o leite aqui E eu conversando Pensando que tava gravando Acredita? Ô cabeça de braga Aí, olha O arrozinho, gente Muito perfeito Arrasando na cozinha Sueli Sueli feita Junto com vocês E vamos aguardar Aprontar pra nós Se deliciar E tem também Um feijãozinho Tem ali um bãozinho Dois Só tem esse bão Dois aqui Quem não quiser Só o arroz com a carne Come O coisa Arroz Vou descongelar ali O feijão Olha só, gente Feijão congelado, né? Pra não ficar só Esquentando Esquentando Então eu coloquei Aqui na panelinha Na vasilhinha Pra mim Poder fazer Quando o outro Que tava na panela Acabasse, né? Então acabou Então vamos usar Esse agora E vou colocar Aqui pra descongelar E vou colocar Dentro desse bolo Olha, pessoal Como está a carne Eu vou colocar Um pouquinho De água Aqui Pra poder Soltar Essa Esse vermelhinho Da carne Aí solta Ficando Delícia Aí vamos mexendo Mexendo E ficando Gostosinho Gente Aí Deixa a mão Um pouquinho Aí o arroz Ó De como tá sujo E o arroz Ó Está ótimo Pessoal Já Vou pirar Do fogo Arroz Prontinho Galera Prontinho Pra comer E a carne Vai estar Boa também Pessoal Olha só Que esplêndio Ela está pronta Vai voltar Um Agora Vamos tal Feijar Aqui Olha só Uma rádio Maior Sua Aqui Aqui Quem tiver raiva de mim Não pudesse vingar Bota o dedo naquele canto E no nariz pra cheirar E vamos lá Vamos fazer Um almoço para nós almoçar E vamos lá Vamos alugar Um coração Ai meu Deus Gente Eu estou bem Bem, bem, bem Bem, eu estou bem Então Eu vou limpar aqui esse fogão Que eu estou com nojo Eu que já estou com nojo Vamos dar essa cor Pessoal Eu sei que você Amê 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 Senhora, só não te levou na morena, porque em casa tem uma loura. Vai lá em casa, passear, vai, vai. Coelho com menina, com rurro, com licenoura, só não te levou na morena, porque em casa tem uma loura. Ui! Ai, meu Deus. E aí, já tá doido, já trabalhou com o treino. Uma. Coelho. Ai, tô cansada. Coelho. 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 Vamos lá. Olha pessoal, o feijão está aqui, o feijão está aqui, desmachando, para feiver, né? Tem até uns gui-gui aí, ó. Uma carninha dessa, ó. Uma carninha e um arrozinho de leite aí, ó. Perfeito. Não ficou mais mole porque tinha pouquinho leite, mas eu fiz, né? Bom, pessoal, eu vou agora, vou colocar um feijãozinho com nata. É isso. E nessa vazia, vou mexer o feijãozinho com a cebolinha e nata. Tá com caldinha assim. Tem um convidado especial hoje. Para almoçar junto com a menina. Olha só, gente, feijãozinho, fumaça, cheiroso. Então aqui, ó. Vou colocar uma natinha. Assim. Está ótimo. E uma cebolinha, gente. Aqui. Está quente. Está ótimo, hein, pessoal? Eita, ai. Baixar aqui. Vocês vão mexer. Hum. Está muito cheiroso. E aí, gente, quem gosta? Está muito gostoso. Então, agora, eu vou reservar aqui. Vou guardar esse bolinho aqui. Olha, vou botar aqui. Peraí, calma. Pronto. E vou passar essa panela. Eu vou tirar essa panela e vou deixar. Colocar aqui para frente. Prontinho, gente. O almoço pronto. O cardápio pronto. Olha só. Lindo, maravilhoso. Feijãozinho com nata. Feijão no caldo. Com a cebolinha. E aqui, ó. Uma carninha de porco. Frita. Bem gostosinha. E aqui, um arrozinho. Fazer um... Pessoal, eu vou mostrar aqui o meu convidado. Quem é? Olha aí. Deitado aí na rede, almoçando, só se balançando. Vocês têm um chá polinho do local. Chá polinho colorado. Gostoso. Está gostoso? Delícia, hein? Comer de manhã. Vou comer agora. Vou colocar um feijãozinho desse. Que eu temperei com nata. Um arrozinho. E uma carninha, gente. E vou colocar também um arrozinho. Farofinha. Farofinha. Boazinha. E aí, pessoal. É feijão já que eu coloquei no fogo. Porque... Porque, porque? Para ficar cozido. E aproveitar o fogo que já está aceso, né? Porque dá preguiça de acender o fogo. Depois que está aceso, a gente faz tudo. Olha aí, ó. Prontinho, pessoal. Vamos aqui, ó. Deliciar esse almoço. Que eu fiz com muito amor e carinho. E deve estar uma delícia. Hum. Gente, o feijãozinho com a nata está divinamente gostoso. Delicioso. A carne. Hum. Os temperinhos reação o sabor da carne. Tá, ó. Gostoso. Nota mil. Hum. Tá muito bom. Gostoso. Vou colocar no peijãozinho. Tô suando, gente. Nem tomei banho, não lembrei de tomar banho pra almoçar. Já disse ou não, lembrei de tomar banho pra almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.